Voltamos do intervalo com a notícia que ganhou repercussão nas redes sociais. Um bombeiro ressuscitou um filhote de gato com respiração boca a boca e massagens cardíacas após resgatar o animal e outros felinos da tubulação de uma casa. Essa história aconteceu na cidade de Quixadá, no interior do Ceará. O vídeo mostra o momento que o animal que estava desmaiado passou a reagir após receber as manobras de salvamento feitas pelo agente do corpo de bombeiros. Conforme o profissional, uma equipe foi chamada para resgatar cinco filhotes de gatos que estavam presos em um tubo de PVC embaixo do assoalho de uma residência. Para realizar o resgate, os bombeiros precisaram quebrar o assoalho na entrada da casa, utilizar uma ferramenta para cortar o cano e retirar os filhotes. Depois que foi constatado que os animais estavam em segurança, eles foram entregues aos tutores.